Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília, entrevista da ministra Eleonora Menicucci da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Acompanhe. Bom, nós vamos agora entrevistar ao vivo aqui, participar da coletiva com a ministra Eleonora Menicucci da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Bom, em seis anos, desde que foi criada a Lei Maria da Penha e o Ligue 180, nós já tivemos mais de 2 milhões e 700 mil atendimentos. É um número alarmante, ministra? É um número alarmante e não é bem atendimento. Foi 180 que atendeu os pedidos de informação, de registro, de denúncia. Em seis anos. É muito alarmante. Mas, por outro lado, se ele é alarmante, ele é também muito alviçareiro porque diz que as mulheres estão procurando. Então, isso é que as mulheres acreditam no serviço que tem sido prestado a elas. E o passo agora é fortalecer a rede de atendimento para que possa dar continuidade a esse serviço prestado, inclusive com a campanha que foi lançada hoje? É, a campanha Compromisso e Atitude seguramente é para consolidar a rede de atendimento, uma rede que inclui serviços de saúde, serviços do sistema de serviço social, as defensorias públicas, segurança pública, o juizado com as varas familiares e as delegacias de defesa das mulheres. Quais são as metas da campanha? Olha, as metas da campanha é... a campanha vai durar um ano inteiro. Ela tem a campanha e tem o site também, que vai ao ar. Agora, a meta é eliminar a mentalidade, a cultura brasileira de que bater em mulher e matar mulher não é crime. É crime bater e matar mulher. Além de ser crime de levar para a cadeia, vai onerar o bolso do contribuinte com essa parceria que a SPM fez com o Ministério da Previdência Social, que o agressor terá que ressarcir aos cofres públicos, via INSS, o custo da indenização às mulheres que ficaram com sequelas ou que foram a óbito. Ministra, o número de assassinatos de mulheres ainda é muito expressivo. Como é que a senhora avalia esse número? A senhora acha que a rede de delegacias de mulher é suficiente? Olha, eu concordo com você que o número ainda é muito alarmante. No entanto, eu quero reforçar que a lei Maria da Penha possibilitou uma visibilidade maior dos crimes, que até seis anos atrás eles não eram tão visíveis. Aparecia só nas páginas, entre aspas, páginas policiais. Agora não, agora estão bastante divulgados. Então, tem os dois lados. Eu acho que a pergunta sobre as delegacias, eu disse aqui publicamente, eu espero que esse encontro atinja seu objetivo, que é de reavaliar as delegacias, reestruturá-las no âmbito dos estados e talvez colocar cada estado, pensar numa delegacia, por regiões dentro do seu próprio estado, para que facilite o acesso das mulheres. E que recomponham as delegacias na perspectiva de um atendimento multiprofissional. Não é só a delegada. É uma psicóloga, uma assistente social, um profissional da área da saúde que atenda as mulheres. Minha senhora, você questiona um atendimento especializado, e que a delegacia da mulher está separando, elitizando, etc. Como é que a senhora avalia isso? O atendimento especializado à mulher é importante? É fundamental. E eu acho que quem questiona, é porque realmente falta informação. E eu acho normal, num país tão grande como esse. Mas é fundamental um atendimento especializado. Porque a violência contra a mulher não é violência familiar. A violência contra a mulher tem uma complexidade muito grande, que ela é física, psíquica, assédio moral, ela é sexual, e ela é também patrimonial na interdição dos bens da mulher. E ela é necessariamente, eu trabalho com isso há muitos anos, necessita e pede um atendimento especializado, de profissionais especializados para acolher a mulher. Ministro, seis anos da Lei Maria da Penha, ela está efetiva? O que pode se falar? Dá para comemorar que ela foi implantada e que está tendo resultado? Sem dúvida nenhuma. Dá para celebrar, como eu disse aqui. A celebração é uma diferença entre celebração e comemoração. comemoração, você só canta parabéns. E a celebração, você canta parabéns também, mas você entra profundamente nos desafios que ela ainda nos aponta. E os desafios que ela ainda nos aponta, primeiro, é a implantação das varas familiares em todas as regiões onde existe delegacia de defesa da mulher e onde não existe. Por quê? Para acelerar o processo e a mulher não ficar a vida inteira esperando. Esse é um dos desafios. O outro desafio é fazer com que a Lei Maria da Penha realmente ganhe adeptos, porque no âmbito dos operadores da justiça e dos operadores de direito, por mais que nós tivemos e temos as parcerias concretas com as instituições públicas desses operadores, é necessário que o juiz lá da ponta também se sensibilize. Ou seja, falta muita coisa ainda? Falta, mas ganhamos muito ainda. Quanto tempo o senhor acha que vai estar implementando? Eu acho que é um processo. Ministra, a senhora... Eu gostaria que fosse menos de um ano. Ministra, a senhora acha que as mulheres estão mais conscientes hoje em dia dos seus direitos? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que as mulheres ocupam hoje no país um lugar de destaque na consciência de seus direitos. Se não estão maiores ainda, se não está maior ainda a consciência desses direitos, é porque a informação não chega à mulher. E o que nós precisamos fazer é ampliar esses canais de informação. Só mais uma pergunta. Pará, Distrito Federal, são alguns estados onde a gente tem o maior número de denúncias, maior procura pelo Ligue 180. Isso mostra o quê? Uma efetividade também das delegacias de atendimento à mulher. Enfim, a rede está funcionando nesses estados, é isso? Mostra algumas coisas. Uma que pode ser resultado de uma rede mais consolidada. Outra, de delegacias mais fortes. E, fundamentalmente, de um acesso maior à informação das mulheres. Esse eu destaco com muita prioridade. Então, o acesso à informação é a forma melhor de combater a violência contra a mulher? Não tenho a menor dúvida. O convênio tem a INSS para que o agressor tenha que... Espera só um minutinho. ... dentro do Distrito Federal como na ponta, nessa história, né? Que está no ranking, né? O primeiro, tem ligações de 180. Sem dúvida. O convênio com o INSS foi uma parceria também muito exitosa entre as várias que nós temos, parcerias no âmbito governamental, interministerial e com os outros poderes, parlamento e judiciário da República. Por quê? Porque ele vai incidir sobre recursos públicos do cidadão e da cidadã, sobretudo o cidadão. Nós pagamos impostos. Esses impostos vão... É com esses impostos que o INSS indeniza, né? A todos e todas. Então, o agressor terá que ressarcir ao INSS tudo que o INSS gastar com indenização para mulheres que ficaram com sequelas ou foram a óbito e deixaram crianças, filhos, não é assim, mãe? Por exemplo, se a mulher falta ao trabalho porque levou uma surra do marido, o INSS paga os dias que ela fica fora. Sim, mas ele tem que ser ressarcido. E esse agressor vai ter que ressarcir ao INSS? Terá que ser ressarcido, terá. Hoje à tarde nós faremos dois, o ministro Garibaldi Alves e eu, faremos, ajuizaremos duas ações de duas mulheres agredidas aqui do Distrito Federal. E a própria Maria da Penha, essa ação é regressiva? Não é retroativa. Não é retroativa, é a partir de agora, infelizmente. Mas ela foi uma, eu quero aqui destacar, a Maria da Penha, foi uma das maiores batalhadoras dessa parceria. Muito obrigada. Obrigada, essa foi a entrevista com a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menecucci. E lembrando que em seis anos de lei Maria da Penha e do Ligue 180, nós tivemos mais de 2 milhões e 700 mil, desculpa, registros. Esses registros, 70% deles, foram encaminhados para a segurança pública, ou seja, para as Delegacias de Atendimento à Mulher. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.